O que foi que aconteceu? Me contaram que você caiu do cavalo. É, foi só um susto, agora passou. Vamos passar num posto de saúde para ver se não me danificou muito mesmo. Depois você vai ser hóspede em minha casa. Mas não, discuta comigo, rapaz. Faço questão. Não vou deixar amigo de Albieri num quarto de hotel. Você vai ser muito bem cuidado em minha casa. Tá bom. Se tudo estiver em conformidade, manda ver sua passagem de volta. Seu pai quer ver você no Brasil. Bom, mas eu vou ficar até o final de minhas férias. Acho melhor você voltar. Ele está nervoso, muito nervoso. Por quê? Porque... Ah, porque está? Ele é seu pai. E quando o pai manda fazer alguma coisa, o filho não pergunta por quê. Obedece. Ele sabe que eu estou no deserto? Não contei nada pra ele. Vai ficar sabendo. Quando chegar no Brasil, você conta pra ele. Não, mas... Ah, não, não. Em vez de um casamento, vão ser dois no final de semana em minha casa. Minha outra sobrinha, Jade, vai se casar também no sábado. Tenho certeza que você escutou direito, Zoraio. O Lucas vai ficar lá em casa. Foi assim mesmo que o tio Alho falou? Isso não vai dar certo, Jade. Meu coração tá avisado. Zoraio, é um aviso. Eu falei que ele era um homem do meu destino, não falei? Você tá vendo como tá tudo se encaixando? A sorte arranja um jeito de trazê-lo pra perto de mim. Agora você está mais em perigo do que antes, Jade. Hospitalidade é uma coisa muito sagrada. Não se pôde trair uma pessoa que abrigou a gente, Jade. Se sente ali, descobre esse rapaz vai morrer. Logo, logo a gente vai estar longe daqui, Zoraio. O Lucas já arranjou tudo pra fuga da gente. Hum? 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 O que deu mais você? Tô alegre. Tô alegre. Por quê? Ah, por quê? Porque se... Jade, eu não acho a fita que você me deu. Alguém pegou porque não ia sumir assim desse jeito. Não, não sei o que foi de um homem. Eu tô falando com você. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô alegre. ane defence. Não, não. Ah. Tchau.